Pastor líder da primeira igreja batista em Juqueirópolis há 22 anos, Getro Paiva é apaixonado pela igreja local. Ele também é líder da terceira igreja batista em Andradina, onde tem experimentado um favor extraordinário de Deus. Se dedicado à pregação profunda da palavra, Getro tem viajado por diversas partes do mundo para espalhar a mensagem do reino, cuidar de pastores de diversas denominações e mentorear igrejas em diversos contextos. Vamos receber com muita alegria, Pastor Getro Paiva. Aleluia! Aleluia! Graças e paz, irmãos! Quantos estão felizes aqui essa noite? Vocês não são mais normais. Segura essa agora, hein? Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Eu estou aqui vibrando e... Porque é exatamente isso que o Espírito Santo tem falado, tem comunicado ao nosso Espírito. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse encerramento da Semana da Virada. E exatamente quando o Carlito e essa equipe apontam para o ano de 2024, há quase duas semanas atrás, nós estávamos lá em Junquerópolis com quase 500 pastores, três dias orando e jejuando. E o que aconteceu aqui, nós vivemos lá, o Espírito Santo dizendo, o próximo ano, 2024, vai soprar um vento sobre a nação brasileira. Mas não é só sobre o Brasil, nos quatro cantos da terra. Irmãos, isso aqui não é só um tema, não é só uma palavra, não é só um jargão para tentar emocionar. Isso é o Espírito Santo dizendo à igreja. Coisas novas, coisas que nós nunca vimos, que nós nunca ouvimos. Deus está chamando a IC para pisar terras que não foram pisadas, para conquistar territórios que não foram conquistados. Ah, eu quero ouvir as histórias do que Deus vai fazer aqui o ano que vem. Ah, eu quero ouvir. Estou muito feliz mesmo. Feliz. Vibrando. E eu tenho pouco tempo, então eu tenho que trabalhar. Vocês me ajudam. Feliz. Fazia tempo que eu não... Da última vez que eu vi, eu não vi o Carlito, nem a Leila. Então a gente estava com saudade de estar aqui. O Marcos Madalena estava falando comigo, o Fabiano falou assim, Getrão, você faz parte do time aqui, você faz parte da casa. E eu sinto isso. De verdade, cara. Eu sinto que eu estou aqui e que a gente está no mesmo espírito, eu tenho muita liberdade. Então está com o Carlito, com a Leila, com esse time, com essa equipe, está com vocês. Alegria mesmo. Alegria. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Diga comigo assim, a bênção tem lugar e tem hora. É isso que nós vamos trabalhar. O meu tema com vocês é o lugar da bênção. Porque a bênção tem lugar e tem hora. Vou ler para você não falar que eu não li a Bíblia. primeiro reis, primeiro livro dos reis, capítulo 17, de 1 a 7. Primeiro rei, 17, de 1 a 7, diz assim, Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Cabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do Riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do Riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor ali tinha dito. Foi para o Riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do Riacho. Então, isso aqui para nós é um exemplo muito claro, porque tem tem crente que ele tem uma mentalidade que ele pode fazer o que quer e ir para onde quer. E infelizmente a igreja gasta muito tempo orando para Deus fazer a nossa vontade. E não para nós fazermos a vontade dele. porque a oração que Jesus nos ensinou é seja feita a tua vontade. Mas a gente quer convencer Deus a fazer a nossa. É o que eu quero. É onde eu quero. Escuta bem. A bênção não chega onde você quer, mas onde Deus ordena. Deus disse Elias ô Elias já acionei o iFood do céu já já acessei o app divino e já ordenei vai os corpos vão levar o lanche de manhã e a tarde e você vai beber água do Riacho. Agora pensa comigo olha bem para mim pensa comigo imagina que o Elias diz assim não vou não vou não quero ir eu não vou beber água do Riacho não gosto do deserto para onde você vai Elias aí eu eu vou é para campo do Jordão eu gosto da serra não vou para casa da minha mãe a pergunta é a bênção chegaria em outro endereço sim ou não? por que? porque a bênção tem lugar e tem hora eu escuto muita gente fazendo de tudo para que Jesus ande atrás deles Jesus não segue ninguém é você que tem que seguir ele entende isso tem gente que diz assim tem gente que quer que Jesus segue ele nas aventuras Jesus yes vem comigo Jesus não é Jesus que vai com você é você que vai com Jesus 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 disse se alguém quiser se alguém quiser me seguir Jesus disse se alguém quiser me seguir negue-se a si mesmo tome a cruz e siga-me somos nós que seguimos ele pastor onde é o lugar da bênção é no lugar da obediência é no lugar onde Deus determinou agora com muito amor com muito amor talvez você veja aqui nessa virada e diz assim ô pastor Geto a bênção não está chegando lá em casa não o que está acontecendo ó pastor 2023 os corvos não chegaram não veio a provisão talvez você olha para a tua vida e identifica dizendo ô Deus por que o Senhor não está me abençoando por que que não está chegando o recurso se a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus todas as bênçãos de Deus para nós são o sim e o amém se a bênção não está chegando o que está acontecendo eu tenho uma uma perguntinha será que você não está num lugar errado será 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 que Deus não chamou você para estar em outra posição será que Deus já não disse já não falou no teu coração esse é o caminho anda por ele é lá é nesse lugar que eu te quero será que você não está teimando com Deus e ao invés de fazer a vontade dele você quer que Deus abençoe a sua vontade se a bênção não está chegando o problema não está com o céu irmãos porque o céu não está em crise nós é que precisamos nos posicionar então eu quero rapidamente pensar com vocês sobre alguns lugares onde a bênção chega pastor onde a bênção chega na aliança não não fala que nem crente diga assim na aliança na aliança escuta bem a bênção de Deus sempre está atrelada condicionada a uma aliança porque o nosso Deus é um Deus de alianças o nosso Deus é um Deus de pactos a ceia do Senhor que nós tomamos Jesus disse esse cálice é um novo testamento é um novo pacto é uma nova aliança e eu e você sabemos que essa palavra aliança pacto ela está demodei ela é uma palavra que ela soa pesado não soa eu olho para os nossos jovens nossos meninos e meninas e quando você diz assim pacto aliança cara estou arrepiado é forte as pessoas não querem mais falar de aliança não querem mais falar de pacto mas olha aqui para mim Deus não pode abençoar nada fora da aliança então está me ouvindo Deus você pode morrer de orar morrer de jejuar pode procurar profeta se você está fora da aliança a benção não alcança você passou só pode ser mais claro claro que eu posso irmãos olha o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os teus anos se prolonguem na face da terra onde que está a benção para que tudo te vá bem você tem que estar debaixo da aliança do pai e da mãe a benção que Deus tem para tua vida passa por uma paternidade passa por uma família e não é só família biológica é por isso que o diabo qual é o maior alvo de satanás é destruir aliança é destruir família hoje a gente olha para a igreja e quando a gente ouve que o número dos desigrejados o mesmo número que está aqui dentro está lá fora de pessoas que me mandam mensagem dizendo não eu não preciso de igreja eu não preciso de pastor meu negócio é só com Deus eu não preciso de ninguém se Deus quiser me abençoar ele faz o que ele quer ledo engano porque a bíblia diz no salmo 133 ó quão bom e agradável que os irmãos vivam unidos é como óleo precioso sobre a cabeça e que desce para a barba a barba de arão e desce para a gola das suas vestes é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de cião ali ordena o senhor a sua bênção e a vida para sempre onde Deus ordena a bênção na comunhão olha para mim o óleo a bênção cai na cabeça e só alcança você se você fizer parte do corpo quando você está no corpo o óleo que cai na cabeça a bênção ela alcança você eu tenho bastante coisa para falar aqui mas escuta bem vocês se lembram de Ló o Ló irmãos era sobrinho de Abraão filho do irmão mais novo o Haram que morreu lá em Ur dos Caldeus o Ló ficou órfão depois o avô morreu o Terá morreu e quando Abraão vai ouve o chamado e vai para a terra prometida o Abraão tem pera o Abraão tem dó e quem não tem filho carrega sobrinho eu sei o que estou falando e o Abraão leva o Ló o Ló pobre órfão sem pai sem vô sem lenço sem documento Deus faz uma promessa para Abraão eu vou te prosperar eu vou te fazer grande você vai ser uma bênção eu vou tornar famoso teu nome e Deus não é homem para que minta Abraão cresce enriquece se torna poderoso e porque o Ló o Ló está debaixo da aliança do Abraão a bênção que cai no Abraão alcança o Ló o que que acontece com o Ló enriquece também porque quando você está debaixo de uma aliança abençoada a bênção toca a sua vida diga eu recebo agora esse Ló irmãos pensa num cara cabeçudo mas me dá uma raiva desse Ló irmãos porque quando o Ló quando o Ló está rico milhares de ovelhas de boi de camelo o Ló agora tem um monte de pastores e aí os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão e o Abraão chega para o Ló e diz assim oló meu filho nós somos parentes ele está dizendo você é que nem um filho para mim a gente não pode brigar os nossos pastores estão aí discutindo o teu rebanho é tão grande que está competindo com o meu então nossos pastores não podem ficar assim oló se você for para a esquerda eu vou para a direita pode escolher agora pensa comigo irmãos ô Carlito quando o cara não tem nada ele está colado com o Abraão mas quando agora ele tem um monte de pastores e milhares de ovelhas aí muda cara você já entendeu o que eu estou falando porque tem gente que chega do nosso lado não tem nada mas quando o cara fica poderoso quando tem muitos pastores muitas ovelhas o cara olha e diz assim para que eu quero esse cabeludo barbudo aí eu não preciso mais disso aí o ló olha para o ló olha para o Abraão e diz eu quero as campinas do Jordão parecia o jardim de Deus o que sobra para o velho Abraão o deserto mas quem tem promessa irmãos não se preocupa com o território porque a nossa benção não vem daqui a nossa benção vem de lá bom vamos encurtar a história era para o ló olhar para o Abraão e dizer assim não meu pai eu não tinha nada tudo que eu tenha porque a benção cai sobre a sua vida eu era um órfão eu não era ninguém o senhor abriu as portas para mim não o senhor que vai dizer eu quero ficar com o senhor eu quero continuar não ló vai embora termina em Sodoma o final da história de ló ele perde tudo ele perde a esposa ele vai morar numa caverna um bêbado e engravida as duas filhas e gera duas nações malditas os moabitas e os amonitas por que pastor porque Deus não pode abençoar o que está fora da aliança o que está fora da aliança não alcança não tem como Deus abençoar ah pastor eu ainda não estou convencido olha aqui para mim um dia Deus disse o Samuel pega o chifre e enche de azeite porque eu vou ungir um rei para Israel eu rejeitei Saul mas eu encontrei um homem segundo o meu coração enche o chifre de azeite Samuel e vai aonde irmãos na casa de quem diga comigo na casa de Jessé diga Jessé agora a pergunta é simples Marcos Madaleno se Deus queria ungir Davi porque mandou Samuel encher o chifre de azeite e ir na casa de Jessé porque que Deus não diz vai lá enche de azeite e unge Davi sabe porque porque quando Deus quer ungir o filho o endereço é na casa do pai você está me ouvindo longe da casa do pai a benção de Deus não alcança você quando Deus quer derramar algo sobre a tua vida o endereço passa na casa de uma paternidade e eu tenho autoridade de Deus aqui essa noite nós estamos numa casa de paternidade numa casa profética nós estamos numa casa apostólica se prepare igreja da cidade já tem azeite preparado para 2024 aleluia oh aleluia oh santo Deus eterno a benção passa a benção de Deus está no id o carlique já pregou a minha mensagem marco 16 diga comigo a benção de Deus está no id você quer viver benção sinais e maravilhas então vai porque ninguém vai poder resistir você jóia vamos avançar duas coisas para nós terminarmos a benção está em não negociar os valores do reino e aqui eu preciso ir devagar a benção de Deus está quando nós valorizamos aquilo que tem valor para Deus porque onde tiver o vosso tesouro ali também estará o vosso coração então eu vou devagar aqui sabe por que porque não vamos pisar em alguns não vamos pisar num terreno escorregadio aqui pastores ninguém se desvia de uma hora para outra igreja ninguém cai da noite para o dia é um processo e o processo é mais ou menos assim é o salmo primeiro o salmo primeiro diz bem aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos carnecedores então vamos lá qual que é o processo bem aventurado o homem que não anda andar o homem que não se detém parar deter andar parar sentar está entendendo o processo da queda filha está entendendo japonês então abre o olho ó como é que começa as coisas irmãos começa assim ó você começa a andar por onde não é para andar você começa a acessar sites que não é você começa a dar umas voltas na internet que não é para dar você começa a dar aquelas andadas no tiktok que tem aquela entendeu as quebra vasos está lá você começa a andar por onde não é para andar de repente você está andando o que acontece você para para quando o cara para é duro parou qual é o próximo passo pastor é quando se assenta não foi o que aconteceu com Pedro Pedro começou a andar de longe ele parou na roda daqueles que tinham cuspido e espancado Jesus e ele se assentou no fogo que o inimigo acendeu no pátio da casa de Caifás olha aqui para mim quando você está andando longe de Deus o diabo vai acender um fogo para tentar aquecer teu coração vazio e quando o cara senta irmãos na cultura judaica quando você se senta diante de alguém você está fazendo uma aliança com aquele alguém esse processo da queda é a mesma coisa com o Espírito Santo a Bíblia diz assim não entristeçais o Espírito Santo não resistais não resistam o Espírito Santo terceiro não apagueis não extingais o Espírito Santo não entristeça o que é não entristeça é quando você pisa na bola é quando você peca quando eu peco e você diz assim meu Senhor Jesus Pai amado o que eu fui fazer ou tem uma me perdoa tem misericórdia e você chora sabe porque você chora porque o Espírito Santo está chorando o Espírito Santo entristeceu porque ele é sensível sabe quando você perde a alegria e a pessoa diz o que está acontecendo e você diz eu preciso mudar de vida ora por mim pastor me ajuda oh irmãos bendita hora quando um crente chora qual que é o segundo passo é quando o Espírito Santo diz não vai não volta lá não acessa não liga não bebe não acende isso é é a última vez só dessa estou indo e não é o Espírito Santo que deixa você é você que deixa o Espírito Santo e o terceiro passo é não apagueis o Espírito não extingais o Espírito pastor quando que é isso é quando eu peco e quando você peca e a gente não chora mais é como uma lepra é como uma lepra que você está perdendo a vida mas você não sente mais o Espírito Santo apagou você extinguiu ele pastor porque o senhor está falando um negócio tão tenso assim não dá para melhorar vai melhorar mas eu preciso falar isso porque eu percebo que na igreja na vida dos pastores na minha vida às vezes é tão é tão sutil e quando a gente menos percebe nós estamos nos distanciando nós estamos nos afastando o Espírito Santo está chorando está aclamando e parece que a gente fica meio que anestesiado e é exatamente aqui que eu quero ler um texto com vocês Gênesis 14 18 vou te colocar no texto avisa um Abraão que Ló e o rei de Sodoma de Gomorra e as outras três cidades foram levados cativos Sodoma Gomorra tinha sido conquistado e Ló tinha sido levado com a sua mulher suas filhas seus rebanhos ouro prata tudo que tinha e Abraão reúne os seus 318 guerreiros vai fazer guerra vence o inimigo liberta os reis de Sodoma de Gomorra liberta Ló sua família tudo que tem ouro prata rebanho tudo resgata tudo não fica nada e eles estão voltando e ele encontra com Melquisedeque que serve a ceia para ele vamos ler Gênesis 14 18 Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abrão e disse bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo agora olha só isso não está projetando não? se pudesse projetar esse texto para mim eu agradecia muito porque é exatamente o versículo seguinte o versículo 22 ou 21 de Gênesis 14 olha só então disse o rei de Sodoma a Abrão então disse o rei de Sodoma a Abrão dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo mas Abrão lhe respondeu levanta a mão ao Senhor o Deus Altíssimo o que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence nenhum fio nenhuma correia de sandália para que não digas eu enriqueci a Abrão igreja preste bem atenção nisso porque que Abraão vai para a guerra porque que Abraão vai lutar para salvar Ló sua esposa suas filhas Abraão vai para a guerra vai para a luta para salvar vidas e quando Abraão volta trazendo ouro prata rebanhos o rei de Sodoma diz assim para Abraão ó Abraão pode ficar com o despojo fica com o ouro fica com a prata fica com as riquezas só me dá as vidas só me dá as almas não é interessante isso Abraão diz assim não 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 juro pelo Deus que fez o céu e a terra que eu não quero nenhuma sandália sua não quero nada o que que você quer Abraão eu quero as vidas que eu fui lutar para resgatar igreja vocês estão na galeria olhe bem para mim o rei de Sodoma é uma figura de Satanás é uma figura do Deus desse século que tem cegado o entendimento dos homens e o rei de Sodoma todo tempo ele vai fazer uma proposta e vai fazer proposta para você para mim para o Carlito para a Leila e para a igreja da cidade o que que o rei de Sodoma diz eu te dou riqueza eu te dou despojo eu te dou tudo o que você precisa eu só quero uma coisa me dá as vidas e eu e você num primeiro momento a gente não negocia com esse infeliz você diz para trás de mim Satanás eu não vou te dar nada não eu quero a minha família eu quero a minha filha eu estou aqui por causa das vidas eu estou lutando é por causa das pessoas agora será irmãos que com o passar dos anos a gente não vai negociando com o rei de Sodoma e a gente vai aceitando um pouco dessa negociação sabe pastores quando Deus falou isso comigo me deu um desespero carleta porque se você perguntar para cada pastor para cada líder porque você virou pastor porque você veio para essa cidade porque você está pregando e a gente diz eu vim aqui por causa das vidas eu trabalho para ganhar vidas eu estou lutando pelas vidas eu estou dando de tudo para ganhar as almas a gente começa bem mas esses dias rapaz esse dia eu tomei uma lapada e é por isso que eu estou é por isso ei 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 me salva aqui aleluia glória a Deus agora não tem culpa não obrigado quando Deus falou isso comigo falou para mim deixa eu contar para vocês a minha vergonha fui chamado irmãos para pregar numa conferência bem grande no Mato Grosso do Sul e eu ia pregar junto com Hernandes Dias Lopes eu fiquei animado porque você está num cartaz assim junto com Hernandes Dias Lopes isso enriquece o currículo da gente eu falei rapaz só de tirar foto com o cara eu falei rapaz vai melhorar bem o jeito vai ficar eu já cresci eu fiquei contente aí eu fui irmãos fui com um discípulo meu foi dirigindo entramos lá naquele Mato Grosso viajamos de noite estrada difícil fomos lá e eu preguei irmão mas preguei com força mesmo e o Hernandes tinha pregado antes de mim aí eu saí para jantar o rapaz da igreja me entregou um envelope e a hora que eu peguei o envelope na frente dos outros a gente nem olha a oferta a gente guarda assim falando que não está nem aí e tal e meu coração já começou a pensar eu falei tem que abastecer a caminhonete aí a hora que parou no posto para abastecer a caminhonete 600 reais de S10 aí eu pensei comigo vou pegar o envelope e uma hora que eu peguei o envelope tinha 800 reais de oferta e a hora que eu peguei os 800 reais mas me deu uma agonia irmãos falei santo Deus eterno eu ganhei 800 de oferta vou colocar 600 na caminhonete vai sobrar 200 tem um pedágio aí vou ter que mandar lavar bom aí a revolta que veio em mim foi assim eu acho que eles não deram 800 para o Hernando e a Lopes não eu falei o Hernando deve ter levado mais um pouquinho disso aí ele não ia ter coragem de dar 800 para o Hernando não e aquilo meu coração fechou e eu fui embora deitei lá dormi o cara dirigindo cheguei em casa no outro dia eu estou orando e eu estou dizendo Deus do céu larguei minha casa minha mulher e o Senhor me deram 800 contos aí Deus falou bem assim para mim interessante né Getra que há 20 anos atrás você nunca pensava no que as pessoas iam te dar de oferta tudo o que você queria era pregar e ganhar vidas para mim dá vergonha na gente falar essas coisas mas eu estou sendo sincero com vocês porque a gente se perde com muita facilidade irmãos a gente começa bem sabe mas o tempo vai passando e ao invés da gente olhar para as pessoas a gente começa a olhar para as benesses a gente começa a olhar para o ouro para o despojo a gente começa a olhar as vantagens que tem porque a gente vai crescendo mas não é só isso não irmãos eu estou falando para mim como pastor como que é difícil agora há duas semanas atrás eu atendi um empresário ele entrou no meu gabinete e disse me socorre pastor que eu estou morrendo ele disse o senhor sabe eu enriqueci eu tenho duas empresas me tornei um homem milionário pastor me ajuda porque o meu filho mais velho era líder dos jovens da igreja e eu peguei ele no quarto ele está usando cocaína ele está viciado em drogas e ele não quer ser tratado ele não quer mais ir na igreja pastor há duas semanas atrás a minha mulher foi embora e ela não atende ligação não fala comigo já mandou o advogado disse que não quer olhar na minha cara ela só quer o divórcio eu fiquei com uma filha de 10 anos desde que a mãe foi embora faz 10 dias que ela não dorme levei ela na neuropsiquiatra ela está tomando remédio pastor a minha filha não dorme a minha filha só chora eu perdi minha esposa eu perdi meu filho eu perdi minha filha ele disse eu trabalhei eu lutei porque eu queria minha família pastor eu trabalhei porque eu queria uma vida melhor para minha família eu queria uma vida melhor para o meu filho mas pastor eu me perdi eu chegou a hora na minha vida que eu só pensava no dinheiro na empresa nas viagens e eu não dei valor para as vidas olha aqui para mim igreja Deus não abençoa coisas Deus abençoa pessoas nós estamos terminando 2023 nós estamos terminando 2023 será que o rei de Sodoma não tem enganado você como enganou a mim que a gente está mais preocupado a gente se preocupa com o trabalho é com a escola é com o carro é com a reunião é com tudo e a gente esquece que as pessoas que Deus coloca na nossa vida são mais importantes do que tudo isso do que que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder as coisas as pessoas que você mais ama na sua vida eu vou terminar eu já estou em meu tempo última coisa quando o Carlito falou do sobrenatural me deu uma santa alegria porque Deus tem nos chamado para 2024 vivemos de uma forma diferente a bênção a bênção a bênção está em último lugar a bênção está e nós entregarmos novamente o senhorio da nossa vida ao Espírito Santo irmãos esse tema que foi proposto aqui não pense que é uma coisa simples porque não é porque andar no sobrenatural e viver uma vida no Espírito é uma luta contra o Espírito da Grécia existe um principado que é um principado da Grécia é algo que age na tua mente na tua razão é o Espírito da intelectualidade da religiosidade da razão porque as coisas do Espírito não se explica de forma natural não tem e se nós e se nós não devolvermos o Senhorio ao Espírito Santo se nós não entendermos a posição do Espírito Santo na igreja nós nunca vamos viver o sobrenatural como assim pastor fazer uma pergunta aqui para os universitários vamos conversar com você japonês como que é seu nome Diego Diego não quem ganhou a Copa do Mundo 2022 Argentina parabéns quem que ficou em segundo lugar que perdeu para a Argentina a França parabéns quem foi que ficou em terceiro lugar quem foi o terceiro irmãos é tem alguns que sabem campeonato Copa do Brasil quem ganhou a Copa do Brasil 2022 foi Flamengo segundo lugar Corinthians quem ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil 2022 terceiro lugar na Copa do Brasil 2022 você não sabe Fluminense parece uma coisa muito simples não é mas não é porque a gente sabe quem é o primeiro e a gente sabe quem é o segundo mas ninguém se lembra do terceiro e essa é a desgraça da teologia e da mente dominada pelo espírito da Grécia porque colocaram o Espírito Santo como a terceira pessoa e vocês passores sabem que na Bíblia não existe trindade não existe nem primeira pessoa nem segunda pessoa nem terceira pessoa a religião o espírito da religião colocou o Espírito Santo no terceiro lugar e a maioria das igrejas históricas nunca lembrou dele vocês estão percebendo a luta que vocês vão passar em 2024 porque é um tema maravilhoso irmãos mas vocês estão mexendo num terreno que há uma resistência espiritual que vocês nunca enfrentaram antes mas eu tenho autoridade de Deus para dizer o que eu vou declarar aqui essa noite o Espírito Santo não é o terceiro o Espírito Santo ele é e sempre será Deus nós nós temos que gritar isso bem alto o Pai é Deus Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus ele não é a terceira pessoa ele é o amado das nossas almas olha aqui igreja da cidade a bênção do sobrenatural vem quando nós colocamos o Espírito Santo no lugar que lhe é devido no lugar que lhe é devido Jesus não começou o ministério sem ser cheio do Espírito Santo ele não pregou uma mensagem ele não curou o enfermo enquanto o Espírito Santo não veio sobre ele ele olhou para a igreja primitiva para os apóstolos e disse ficam em Jerusalém os apóstolos não pregaram não abriram igreja não evangelizaram até que do alto o vento soprou e língua de fogo o Espírito Santo veio a bênção de Deus está quando nós entendemos o senhorio e a primazia do Espírito Santo na vida da igreja e todos os profetas que eu tenho ouvido nesses últimos tempos oh irmãos o que nós temos vivido lá é o que está soprando aqui essa noite eu não sei se você sente tem uma atmosfera diferente quando o Carlito estava declarando aqui sobre o tema de 2024 Deus me deu uma visão de dois anjos que estavam chegando aqui nessa igreja escuta escuta bem para novas conquistas Deus libera novos anjos para novas batalhas Deus libera novas armas para novas conquistas Deus libera novas estratégias fica de pé no seu lugar você se lembra de Peniel desculpa de Betel quando Jacó está em Betel ele tem uma visão de uma escada que liga o céu e os anjos subiam e desciam diga comigo subiam e desciam por que que não é o contrário por que que os anjos não descem e sobem porque Deus está trocando os anjos Jacó está indo para uma outra terra para um outro nível e Deus está enviando novos anjos para ir na frente dele quando Deus te coloca diante de um novo desafio ele libera novos anjos para ir na frente para abrir caminho se prepare igreja da cidade 2024 vocês vão viver o sobrenatural de Deus tem alguém que recebe essa palavra aqui levante a sua mão para ele o pessoal do louvor comigo eu quero orar a bênção tem lugar e tem hora a passora a bênção não está chegando passora eu preciso de um milagre passora eu quero entrar 2024 diferente talvez o inimigo te enganou talvez o rei de Sodoma fez uma proposta o teu coração se corrompeu o teu coração foi seduzido eu sei irmãos o que é ter que olhar para trás quantas igrejas se perderam por causa da fama quantos pastores começaram lutando pelas vidas e agora estão lutando por seguidores para ganhar dinheiro vendendo curso porque o despojo o despojo se tornou mais importante que as pessoas será que a tua empresa o teu dinheiro não roubou o primeiro lugar no teu coração se a bênção não está chegando se você precisa de um milagre na tua casa na tua vida se você precisa que o céu se abra se você decide viver o sobrenatural e entrar no lugar da obediência entregando tudo a igreja sabe o que eu tenho feito todo dia olha aqui para mim todo dia eu tenho feito assim eu vou dormir de noite eu faço isso Carlito eu vou dormir de noite eu digo assim Espírito Santo quais são os sonhos quais são os sonhos que o Senhor tem para mim quais são as visões que o Senhor tem para mim eu acordo de manhã e eu digo Espírito Santo para onde o Senhor quer me levar hoje o que o Senhor quer fazer hoje através da minha vida vamos devolver o lugar para o Espírito Santo vamos chamar pelo Espírito Santo vamos entregar nossa casa nossa vida o nosso Senhor ao Espírito Santo de Deus enquanto o pessoal canta se você está no teu lugar aí em cima não sei aonde mas você decide e você diz eu quero entrar no lugar da bênção eu quero me posicionar eu vou entrar 2024 eu vou pisar o sobrenatural eu não sei o que você está fazendo no seu lugar corre para frente vem vem pisar o teu milagre vem buscar a tua resposta vem para cima vem crendo vem clamando para cima eu me sinto seguro como um selo como um selo como um selo em meu coração tu és meu tesouro e muitas águas vem sobre mim e eu me sinto seguro pra onde eu vou sem você não sei o que você está fazendo 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 levante bem alto a sua mão para o céu Espírito Santo vem dos quatro cantos da terra como o Senhor fez em Pentecoste Deus A tua palavra diz que nos últimos dias O Senhor derramaria do teu Espírito Sobre toda a carne Sobre todos os povos Sobre todas as nações Ah meu Pai nós cremos Nossos filhos e filhas Profetizariam Os jovens teriam visões E os velhos teriam sonhos Até sobre os servos e as servas naquele dia Derramarei do meu Espírito Diz o Senhor Faz o sobrenatural Nesse lugar Senhor Nós estamos dizendo sim Para a tua vontade Nós estamos nos posicionando Hoje Pai o Senhor tem um propósito para essa igreja O Senhor tem um chamado Nessa igreja O Senhor liberou sementes proféticas Aqui meu Pai Que os próximos meses Oh Deus São José dos Campos Ouça o grito De uma multidão Cheia 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 Do Espírito Santo Do Senhor Uma igreja que se move Deus Em sinais Prodíseos No sobrenatural Visita as famílias Visita os homens As mulheres Meu Pai Nós dizemos não Não Pro rei de Sodoma Dizemos não Pra proposta do inimigo Mas nós dizemos sim Pra tua vontade E o teu querer Nos perdoa Deus Porque as vezes nós Valorizamos mais as coisas Do que as pessoas Do que as pessoas Nós investimos mais tempo E o nosso coração Nas coisas E não nas vidas Nas almas Converte o nosso coração De novo Adeus Oh Deus Manda tua chuva Manda temporã Manda seródia Vai chover Senhor Sobre esse ambiente Aviva tua obra Aviva tua igreja Faz de novo Senhor Faz de novo Senhor Faz de novo Faz de novo